Música Vereador Domingos Donato, indicação de número 512 Indica ao excelentíssimo senhor prefeito que seja feita a iluminação Bem como todo o serviço de rede de esgoto no Beco 14, bairro Santa Rita Vereador Tomires Barbosa, Miro Indicação de número 511 Indica ao excelentíssimo senhor prefeito que sejam construídas escolas em tempo integral nos bairros Liberdade, Bela Vista, Estância Biquíni e Vila Caraípe Projeto de resolução de número 10 de 2014 Concede título de cidadã honorária teixeirense a senhora Erundina Bonadimã Chicon e da outras providências Vereador Gilberto do PT Indicação de número 514 Indica ao excelentíssimo senhor prefeito que seja construído um redutor de velocidade com faixa de pedestre na BA 290 Entrada para o povoado de Duque de Caxias Vereador Agnaldo da Saúde Indicação de número 515 Indica ao excelentíssimo senhor prefeito que seja encaminhado à Câmara Municipal de Teixeira de Freitas Projeto de lei versando sobre a concessão de bolsa autoescola na forma do anteprojeto em anexo Moção de congratulação de número 228 ao padre Fabiano dos Santos Costa Vereadora Oneidi Alves de Souza Indicação de número 516 Indica ao excelentíssimo senhor prefeito que seja feita infraestrutura de asfalto nas ruas Rio Jordão no bairro Bela Vista Arthur Neiva e Avenida Santa Isabel no bairro Monte Castelo Vereador Manuel Pedro Pedrão Indicação de número 517 Indica ao excelentíssimo senhor prefeito que seja instalado semáforo, sinalização e iluminação adequada na BR-101 no acesso ao shopping Pátio Mix no município de Teixeira de Freitas Vereador Milton Rezende Indicação de número 518 Indica ao excelentíssimo senhor prefeito que seja analisada a viabilidade de implantar o teste do olhinho neste município Indicação de número 519 Indica ao excelentíssimo senhor prefeito que seja construído o canteiro central na Avenida Presidente Getúlio Vargas Deixando apenas os espaços entre as vias coletoras da Avenida Iniciando próximo ao semáforo da panificadora Pão Gostoso Vereador Ronaldo Baitacão Indicação de número 520 Indica ao excelentíssimo senhor prefeito a necessidade de adoção de medidas que permitam a implantação de uma incubadora de empresas no âmbito do município de Teixeira de Freitas Moção de congratulação de número 229 Aos organizadores do primeiro encontro municipal do programa Mais Educação Vereadora Erlita Freitas Indicação de número 521 Indica ao excelentíssimo senhor prefeito que seja feita a construção de uma academia ao ar livre no bairro residencial Castelinho 2 Indicação de número 522 Indica ao excelentíssimo senhor prefeito que seja construído uma lavanderia comunitária no bairro residencial Castelinho 2 Vereador Joanilton Rodrigues Pedido de providência de número 130 Solicita ao excelentíssimo senhor prefeito que seja feita a instalação de um poste com luminária na travessa São Silvestre Frente ao número 21 Moção de aplausos de número 230 Ao diretor da escola CETEP-ES Senhor Jairo Francisco Avelar E a todos os alunos que participaram da primeira mostra educacional profissional da escola CETEP-ES Vereador Iuri da Tajon Pedido de providência de número 131 Solicita ao excelentíssimo senhor prefeito a construção de redutor de velocidade Incluindo passagem para pedestre em frente à Secretaria de Indústria e Comércio Na Avenida Presidente Getúlio Vargas Nas proximidades do restaurante Lufum E Unidade Maternidade Municipal Infantil Com caráter de urgência Pedido de providência de número 132 Solicita ao excelentíssimo senhor prefeito a construção de redutor de velocidade Incluindo passagem para pedestre na rua Pedro Álvares Cabral Em frente à Nativa Produtos Naturais Com caráter de urgência Vereador Edinaldo Rezende Moção de congratulação de número 225 A nova direção do Lar dos Idosos São Francisco de Assis Moção de congratulação de número 226 Pela realização do evento beneficente Juntos na luta contra o câncer Vereadores Tomires Barbosa, Miro e Domingos Donato Moção de congratulação de número 231 Aos componentes da Comissão da Lei Orgânica Pelo árduo trabalho para o engrandecimento e o fortalecimento do município Moção de congratulação de número 232 Ao pastor José Francisco de Assis Neto Vereador Adriano Souza Projeto de Lei de número 144 Dispõe sobre denominação de praça e da outras providências A praça situada entre as ruas Silva Andrade e Venceslau No bairro Santa Rita Que passa a denominar-se Praça Olavo Ferreira de Alcântara Vereadores Joanilton Rodrigues e Milton Rezende Projeto de Lei de número 146 Altera a denominação de logradouro público e da outras providências A rua Mundo Novo do bairro Liberdade 2 Passa a denominar-se Jacborandi Vereador Ailson Cruz Projeto de Resolução de número 9 Concede título de cidadão honorário teixeirense ao senhor Alvimar de Oliveira Santos Vereadores Ariston Pinheiro, Agnaldo da Saúde, Domingos do Nato e Manuel Pedro da Silva Requerimento Legislativo de número 30 Requerem cópias das licitações para a construção das creches, USBs, quadras de esportes e da construção da UPA Assim como contratos celebrados com as empresas vencedoras das concorrências citadas acima Câmara de Vereadores de Teixeira de Freitas Transparência e Cidadania Acesse o nosso site Camarotf.ba.gov.br Repórter Câmara Hoje no Repórter Câmara Vamos falar da revisão e atualização da lei orgânica e do regimento interno da Casa Legislativa de Teixeira de Freitas Não sabemos que a Constituição Federal de 88 já sofreu mais de 73 modificações Temos mais de 73 emendas editadas e que a nossa lei orgânica municipal está sendo tratada ainda como lei orgânica Por força do que prescreve o princípio da simetria que temos que obedecer o que a Constituição Federal determina e chama, nomina ela como lei orgânica Mas nós nos ousamos e demos a ela por escrito lei orgânica que tem caráter de verdadeira Constituição Municipal Tratamos ela como a verdadeira Constituição Municipal Hoje é um dia feliz para mim Estamos encerrando no dia 31 o nosso mandato de presidente desta Casa Que foi um orgulho muito grande como legislador deste município e poder também estar à frente como presidente desta Casa Quero também ressaltar que além desse belo trabalho desenvolvido Nós teremos um concurso onde os designers desta cidade possam estar também praticando a cidadania Onde eles vão estar concorrendo ao melhor design para a capa desta lei orgânica O regulamento no momento das inscrições eles terão acesso E isso com certeza também vai trazer algo interessante para esta Casa Legislativa A Casa Legislativa de Teixeira e Freitas Hoje é vista a partir desta revisão por outros municípios, por outros presidentes de câmara Como uma casa legislativa atuante e que faz o seu papel de forma brilhante a enaltecer os nossos municípios Muito obrigado Participaram da sessão especial vereadores, assessores jurídicos, autoridades do judiciário Representantes de entidades e os membros da comissão que analisou Apresentou mudanças na lei orgânica A comissão foi presidida pelo vereador Domingos Oliveira Donato, representante do Legislativo Vereador Tomires Barbosa, também representante do Legislativo Doutor Álvaro Humberto Andrade, representante da Sociedade Civil Organizada Doutor Daniel Cardoso de Moraes, representante da Procuradoria do Município Doutor Jamilton Bispo dos Santos, representante da OAB Doutor Luiz Carlos de Assis Júnior, representante da Defensoria Pública do Estado da Bahia A equipe de apoio Doutor Alá de Nascimento Góes, doutor Joabes Souza Ribeiro, doutor Luciano Falcão, doutor Leandro de Souza Neto, Marta Souza da Silva, Rosilene Silva Gonçalves, doutor Rodrigo Rocha de Araújo, doutor Eudoxo e doutora Tauna Quero destacar, primeiramente agradecer a Deus viver esse momento histórico E destacar o empenho O denodo, a dedicação Que me faltam palavras Aos doutores Doutor Luciano Falcão Doutor Álvaro Quinjil Doutor Daniel Moraes Que na verdade Doutor Leandro Debruçaram e tiraram do seu tempo Tempo precioso Para que, juntamente com Domingos e Miro E outros que colaboraram Como outras pessoas Ligadas ao turismo Ligadas à educação Na verdade, a tentativa de somar Para que Teixeira de Freitas Possa ter uma legislação Mais contemporânea Gostaria, senhor presidente De apenas Relatar de que A intenção desse cuidado Não é outra Está ali também Pessoal da educação Do meio ambiente Tantas formas de colaborar E outros vereadores Que por ali passaram também Dando a sua contribuição Procurando ver o melhor Para que a nossa lei Sirva De modelo Não apenas para o extremo sul Da Bahia Mas para tantos outros Municípios Desse imenso Brasil Assim como A lei orgânica De outros municípios Serviram de parâmetro Para que nós pudéssemos Revisar a nossa Reconstruir A nossa lei orgânica Quero neste momento Agradecer A presença de tantas Autoridades Aqui nessa noite Não vou mencionar Os nomes Com o risco De falhar com algum Mas todos Se sintam agradecidos Pela presença E pelo apoio Que tem dado a esta casa Para o juiz de direito Rony Jorge Cunha Moreira Essa revisão Veio no momento certo E demonstra O amadurecimento Dos vereadores De Teixeira de Freitas Evidentemente que Está de parabéns A comissão Formada Para fazer Essa revisão E parabéns A iniciativa Do presidente Ronaldo Para poder rever E adequar Aperfeiçoar A lei orgânica Do município De parabéns A todos os vereadores A comunidade E todos Os segmentos sociais Que se fizeram Representar Na elaboração Nos estudos Dessa nova lei orgânica Do nosso município É bem verdade Que toda sociedade Organizada Ela somente É organizada Se tiver normas De comportamento Se tiver leis Que dirijam O nosso Ambiente O nosso comportamento Na sociedade E Teixeira de Freitas Claro De parabéns Sou filho de Teixeira de Freitas Nascido em Teixeira de Freitas Criado em Teixeira de Freitas E hoje estou tendo A oportunidade A alegria De verificar Efetivamente Que a formação Em Teixeira de Freitas Toma uma nova forma Que a constituição Em Teixeira de Freitas Ela se refaz Ela se renova Representando os anseios Que hoje estão presentes E esses anseios Presidente Eu quero deixar aqui registrado Como já bem dito Pelo colega e amigo Doutor Luciano Falcão Que o senhor Soube sintonizar O senhor Soube Apreender Esse momento E soube Trazer isso Para onde deve ser discutido Que é justamente Nessa casa De representantes Eleitos pelo povo De Teixeira de Freitas E teve Esse brilhantismo E essa benção De trazer Para aqui Essa discussão No momento oportuno Que é justamente De reorganizar E reenquadrar Esses fundamentos Que sustentam O poder político De Teixeira de Freitas De Teixeira de Freitas Repórter Câmara